E aí Leão, Leão está atirando! Está atirando! Não se esqueça de usar o cara na smile Mas não pode Leão está segurando Cadê Leão? Vamos destruir para eles verem Quase E aí, cara E aí, eu quero ali Eu não quero nem andar, gente Não, eu vou matar Ele não vai matar Não, gente, alguém queira aqui Por isso Não, o Leon Leon Aí, não Não dá E aí, desce ele, desce ele Cadê? Ele vai Ele está Ele está Ele está Ele está Ele está Ele está No Ele está 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 Fica aqui! Fica aqui! Fica aí! Sua bebezona! Valeu bebezona! eu vou sobre todo o tempo essas pernas para que eu achei mostra de ívolo, cara não, deixa morrer não, tô na base de Deus legal nossa, uma só, velho gente tem que dano, cara mentira, velho boca nossa wra коélévfish começa caos mas entravos dentro Eu vou fazer isso. Deum 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 deum. Eu tenho ela Finalmente Eu tenho ela Eu tenho ela Que louco Eu tenho ela 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 Eu tenho ela